Apesar de toda a questão que envolve o meio ambiente, o petróleo ainda é a mais importante fonte de energia, tanto no Brasil quanto no mundo. No Brasil, o petróleo chega a corresponder a quase 30% de toda a nossa fonte energética. No mundo, essa cifra sobra para em torno de 35%, 40% anualmente. Ou seja, o petróleo ainda é fundamental para as atividades econômicas como o transporte, a indústria, que, aliás, no Brasil são as duas atividades que mais consomem petróleo no nosso país. Mas, afinal, o Brasil é ou não autossuficiente em petróleo? Olá, pessoal. Tudo bom? Bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Espeta Geografia. Eu sou o professor Eder e falaremos a respeito de petróleo. Mas, antes, não se esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos, se não gostar, com os inimigos. Enfim, o nosso trabalho. Está claro isso aí? E também, claro, deixo o link, o like, melhor dizendo, nessa nossa aula aqui, rapidinha, sobre a questão do petróleo no Brasil. Seguinte, a autossuficiência do petróleo no nosso país vem sendo debatida e discutida de maneira bastante acirrada desde o ano de 2006. Então, o que ocorre lá no ano de 2006? É naquele ano que vem à tona a descoberta do pré-sal. Então, a partir da descoberta do pré-sal, que diz respeito a uma quantidade de grande petróleo que há na zona litoriana do país, desde o litoral do Rio Grande do Santa Catarina até o Espírito Santo, e a partir de, então, essa grandiosa quantidade de petróleo aí no pré-sal, faz com que se debata que o nosso país é autossuficiente em petróleo. E, mesmo assim, mesmo a partir dali, nós vamos ter que o governo brasileiro dirá que o nosso país é autossuficiente em petróleo. E, apesar disso, algumas pessoas se questionam. Se o nosso país é autossuficiente em petróleo, por que nós importamos petróleo? É uma pergunta importante que se faz. Notem só, no ano de 2019, segundo a Agência Nacional de Petróleo no Brasil, nós tivemos uma situação que foi a seguinte. O nosso país produziu petróleo em grandes quantidades, já falaremos disso, mas o fato é, o Brasil, no ano de 2019, exportou, nós exportamos petróleo na casa de 410 milhões de barris de petróleo. Então, nós exportamos aí 410 milhões de barris. Ao mesmo tempo, o nosso país importou, o Brasil importou, pelo menos 68 milhões de barris de petróleo naquele ano, certo? Olha só, ao mesmo tempo que o nosso país exporta petróleo, nós também importamos. Mas por quê? Se o nosso país é autossuficiente, por que nós importamos petróleo? Fato importante é, nosso país tem uma grandiosa quantidade de petróleo. De modo, inclusive, que em 2020, o nosso país produziu 2,9 milhões de barris por dia. Então, isso daqui é a produção de petróleo no Brasil. É uma produção bastante considerável em termos de quantidade. É claro que, em termos comparativos, os Estados Unidos consomem 20 milhões de barris de petróleo por dia, estimado. Eles produzem e consomem em larga quantidade em seu território. E o nosso país produz aqui 2,9 milhões de barris por dia. Este número vem aumentando. Lá em 2002, era em torno de 2,2 milhões. Lá em 2008, 9, era em torno de 2,5 milhões. E hoje, o Brasil está na casa de 2,9 milhões de barris por dia de petróleo que são produzidos. Então, vem aumentando a nossa produtividade nos últimos anos. Fato importante. Agora, nós exportamos a exportação do petróleo no Brasil, sobretudo, para a China. E o petróleo que nós exportamos para a China não é o mesmo tipo de petróleo que nós importamos do Oriente Médio e também da África. Certo? Então, notem só. O Brasil exporta especialmente para a China e importa de países do Oriente Médio. Nós bem sabemos que países no Oriente Médio, bem como países na África, são países que pertencem à OPEP. Tudo bom? A Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Aliás, no nosso canal, você tem aí uma aula sobre a geopolítica do petróleo, onde nós comentamos de maneira bastante sucinta ali um pouco sobre a geopolítica deste produto. E lá é mencionado o que é o OPEP, que é uma organização que controla, em boa parte, a produtividade e o preço do petróleo no mundo a partir da segunda metade do século XX, não é o caso agora. Mas o fato é, o Brasil importa petróleo e também exporta. Por que nós assim fazemos? Um dos motivos, um dos motivos para nós termos esta celeuma é a qualidade do petróleo. Tudo bom? Então, qual que é o tipo de petróleo que nós produzimos e qual que é o tipo de petróleo que nós importamos, ok? Uma das coisas que leva esta celeuma toda é a qualidade. Esta celeuma toda é a qualidade. No caso, quando nós pensamos no óleo, existem dois tipos de óleo. A grosso modo, podemos dizê-lo, existe um óleo que tem uma alta densidade, que é um óleo bastante pesado, tudo bom? É um óleo bastante pesado e, por sua vez, nós temos o óleo que é o óleo de baixa densidade, que, com certeza, evidentemente, é o óleo leve, tudo bom? No caso, o óleo leve, ele é muito mais adequado para a produção de petróleo, tá claro? Petróleo, no caso, não, né? O óleo leve, o petróleo leve é muito mais adequado e usado para a produção de gasolina, diesel, os combustíveis fósseis, ok? Então, aqui já mata um pouco da ideia do por que o Brasil importa petróleo. Porque nós importamos combustíveis, especialmente, o Brasil importa gasolina e diesel. Então, o nosso país importa gasolina, bem como importamos também diesel. O óleo que o Brasil acaba exportando é um óleo pesado, é um óleo que é feito para, que é usado para a fabricação de outros produtos derivados do petróleo. Olha, o caso, portanto, de asfalto, de borracha, de coque, tudo bom? Outros produtos se produzem com o petróleo brasileiro. O que nós importamos são combustíveis e derivados de petróleo, tudo bom? Nós importamos, especialmente, gasolina e diesel. Então, aqui está uma coisa importante. O Brasil tem uma grande quantidade de petróleo, sim. Tanto é que nós exportamos mais petróleo do que compramos. Então, nós temos um superávit na nossa balança comercial energética de petróleo. Esse dado é importante. Ah, então, por que o Brasil importa petróleo? Por conta da qualidade do nosso produto. O óleo brasileiro é pesado, é denso. Então, é um óleo que tem uma qualidade pior, digamos. E, por isso, a gente acaba importando um produto aí que é o mais leve, que já é o produto final e tal. Esta é uma coisa importante. A outra coisa se refere às nossas refinarias. Existe a questão das refinarias no Brasil. O Brasil tem alguns problemas quando se pensa e considera nossas refinarias. As refinarias do Brasil, em boa parte, são 17. Então, o Brasil apresenta 17 refinarias. Estas 17 refinarias pertencem, em boa parte, à Petrobras. A Petrobras, que é a mais importante empresa de produção, prospecção, refino de petróleo e distribuição no nosso país, é uma empresa que tem 13 refinarias. De todas as refinarias que existem no Brasil, 13 refinarias pertencem à Petrobras. De modo que a Petrobras é responsável pela produção de 98% do refino do produto no Brasil. Certo? As demais refinarias que não são da Petrobras no Brasil, que são 4, acabam refinando apenas 4%, 4 nada menos de 2% do petróleo que há no nosso país e tal. Aqui, se debate bastante que, apesar da Petrobras ser uma empresa de capital aberto misto, existe um monopólio petrolífero desta empresa, controlada pelo governo, que dificulta bastante a produção deste produto no nosso país. E aí, há debates para abrir essa economia ao ponto de vendê-la. Ok? Não me interessa aqui essa questão. O fato é, existe essa discussão, essa crítica. Ok? Em relação ao monopólio petrolífero exercido pela empresa Petrobras no território brasileiro e tal. Ok? Bem, então um dos problemas da nossa questão do petróleo nacional é que nossas refinarias são concentradas na mão de uma única empresa e, portanto, ela dita a produtividade. E outra coisa, estas refinarias construídas nos anos 60 e 70, especialmente no contexto do governo militar, são refinarias que se construíram para que nós importássemos petróleo, um petróleo mais leve, diferente do que há no Brasil, e refinássemos este petróleo. Então, olha que coisa curiosa. O Brasil importava petróleo lá nos anos 70, 60, 70, 80, 90, o Brasil importa petróleo. E estas refinarias fazem o refino do petróleo no Brasil. Porém, à medida que o Brasil vai ficar autossuficiente em petróleo pesado, em petróleo denso, estas refinarias nossas não apresentam uma capacidade técnica, digamos, tecnológica, melhor dizendo, de refinar o petróleo brasileiro. Olha só, o Brasil, repita-se, é autossuficiente em petróleo? Sim, porque nós temos um superávit até na nossa balança comercial. Porém, existe um problema, que é a qualidade do óleo nosso. Por isso, a gente tem essa realidade aqui, de exportar e importar, ok? O outro problema se refere à refinaria e o monopólio da Petrobras. E desse monopólio da Petrobras, qual que é outro problema ainda? Daí nem seria da Petrobras, seria das nossas refinarias, que são refinarias que estão obsoletas, podemos assim dizê-lo, de acordo com o tipo de petróleo que nós temos. Discuta-se bastante que se o nosso país investisse em refinarias, nós não precisaríamos importar petróleo, porque nós iríamos refinar aqui no próprio país, ok? Este petróleo bruto nosso seria refinado com refinarias modernas, podendo chegar à qualidade de produto final. Não é os derivados, enfim, tudo certo isso? Mas o nosso país apresenta o problema de ter óleo de alta densidade, pesado, refinarias que são antigas e não estão de acordo com o nosso tipo de petróleo, tudo bem? Outro problema que envolve a questão do petróleo no Brasil é o seguinte, nós podemos pensar na infraestrutura. Então, a infraestrutura diz respeito à logística e transportes, o nosso país transporta óleo muitas vezes em caminhão, que é um sistema de transporte mais caro, ok? E outra coisa envolve, além do transporte, a logística de fato. Isto porque a maior parte das refinarias do Brasil estão na região sudeste. Existe uma na Amazônia, três no Nordeste, quatro no Nordeste, se não me engano, duas no Sul, e o demais está aí na região sudeste. Então, você tem uma concentração de refinarias no nosso país. De modo que é mais barato, muitas vezes, para o Maranhão, para o Piauí, importar petróleo do Golfo do México, por conta da distância geográfica, do que comprar petróleo do Sul, do país, do sudeste nacional. Então, existe essa questão logística, então, importante. Então, acho que ficou claro, espero que sim. Vejam só, o Brasil é alto suficiente de petróleo? É uma resposta controversa. Por quê? Nós temos muito petróleo, o petróleo brasileiro tem uma qualidade pesada, é um petróleo de alta densidade, mesmo assim o Brasil exporta em grande quantidade de tal produto para a China, bem como outros mercados consumidores. Importamos petróleo e derivados, como diesel, gasolina e tal, sobretudo do Oriente Médio e países africanos. E há essa questão das refinarias, que são tecnologicamente obsoletas, velhas, precisa-se renovar isso. E, por fim, a questão da logística no nosso país, que aí não envolve somente o petróleo, mas uma série de outras questões. Mas é isso. Respeitem a geografia, inscrevam-se no nosso canal e não deixem de compartilhar o nosso conteúdo. Até mais. Bons estudos. Tchau, pessoal.